Maestro do gol nunca perde habilidade, o maior artilheiro do futebol piauiense nascido no dia 7 de março de 1948 em Matões, município de Miguel Alves, Simão Teles Bacelar Sima, está sendo homenageado por um grupo de amigos em uma partida de futebol para comemorar os seus 68 anos. Olha aí o Sima, uma marca de 529 gols em sua carreira como profissional. O craque chegou a marcar 33 gols em 1997 no campeonato piauiense e tornou-se o artilheiro do Brasil daquela época. Veja a habilidade do Sima, participou de 11 campeonatos estaduais, 10 deles foi o artilheiro. Sima encerrou sua carreira com 36 anos no time do River e mesmo com 68 anos ainda empolga a galera com jogadas de classes, de habilidade e seus gols. O jogo foi entre amigos do Sima e Zé Fernandes no campo de academia civil no bairro Saci. Jogo de muitos gols com jogadas de craques, ex-jogadores do futebol piauiense. O time de Sima venceu por 7 a 4, porém o placar não importa, o que importa é a amizade, a confraternização entre os jogadores. Os amigos de Sima parabenizam pelos seus 68 anos. É um prazer, é uma honra, eu tenho o privilégio de jogar pelo menos um tempo ao lado desse mito que é a maior estrela do nosso futebol no estado do Piauí e uma das maiores expressões do futebol nordestino. É com grande alegria e nós, piauiense, devemos aplaudir esse grande atleta, esse grande piauiense. Quero aqui mandar meus parabéns a ele, desejar a ele e toda a família dele um feliz aniversário. E a gente, sempre quando puder, vamos estar sempre aqui homenageando o nosso amigo Sima. A gente fica mais satisfeito ainda, ver a forma como o Sima se encontra, a forma como as amizades dele crescem mais ainda e a gente fazendo parte desse ciclo de amizades dele, a gente fica muito satisfeito. Qualquer homenagem que a gente faça para o Sima ainda é pouco. Por todo o trabalho, por todo o esforço que ele fez durante a vida toda, para nos dar tantas glórias. Quanta gente não sorriu, não ficou alegre, não saiu comentando, ainda hoje fala em função do Sima. Então, eu acho que essas homenagens são muito justas e eu sempre que puder vou estar presente. É, mais uma homenagem, quero dizer para você, estou muito feliz com a presença dos meus amigos, estão todos aqui. E é uma felicidade muito grande, esperamos que a gente repita essa festa por muitos anos. Agradecer também a presença de vocês da imprensa que tem nos prestigiado, isso é muito importante. Agradecer também a presença de vocês da imprensa que tem nos prestigiado, isso é muito importante. Agradecer também a presença dos meus amigos.